...presente, de ter gente próxima ajudando, porque é muito intenso. Eu acho que sempre foram muito importantes nessa rede de apoio os avós, que são Deia, minha sogra, Tenha, que é casada com o Júlio, que é pai de Paulo Gustavo, e os meus pais, que embora morem em Belo Horizonte, que é um pouquinho longe, estão sempre presentes quando podem, foram muito importantes nesse comecinho, e também profissionais que a gente confia e que eu tive o privilégio, claro, de contar com elas, porque eu também trabalho e foram essenciais, assim, na minha vida, que são as babás que cuidam dos meus filhos com o maior amor e carinho, se revezam aí nesse cuidado comigo, me ajudam no dia a dia. Quer mandar beijo pra elas? Fique à vontade. Muito, muito. Devem estar até me assistindo. Obrigado, porque a gente tem uma troca muito grande de carinho e elas cuidam do nosso bem maior, né? Assim, do meu maior sonho de vida, e eu quero cuidar delas também pra sempre. Acho que é uma relação mútua de troca. É isso que é fundamental nessa hora. Quero, inclusive, dividir com você que tá aí do outro lado, essa rede de apoio linda que o Thales tem. Quer ver? Roda aí pra gente ver. Obrigado. 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 Obrigado.